Vamos falar um pouquinho sobre o dia dos pais, está chegando, é no próximo dia 14, é uma época de bastante homenagens, de lembranças, mas também de compras, quase metade dos brasileiros planeja comprar um presente, movimentando o comércio, que era o meu, viu Marina? Viu Marina? Você se prepara aí. João Borda, conta pra gente o que esperar então dessa data. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Olha, de novo, assim como aconteceu no ano passado, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compras para essa data, seguidas de perfumes, cosméticos e calçados. A pesquisa revelou também que a maioria das pessoas vai consultar sites e aplicativos para saber onde tem o melhor preço. Já uma pequena parte deste dia vai diretamente às lojas de shoppings para fazer as compras. A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas calcula que o Dia dos Pais vai movimentar no comércio cerca de 24 bilhões de reais. 78% dos consumidores já decidiram que vão pagar à vista, provavelmente usando o Pix. Já uma outra parte, 37% deles, vai fazer a compra parcelada e vai usar o cartão para dividir. Ou seja, o Dia dos Pais vai deixar para muita gente uma continha que vai ser paga aos poucos. Eu volto com vocês. Até o Dia dos Pais do ano que vem, né? Parcela agora, aí no Dia dos Pais começa uma outra parcela, já paga no ano que vem de novo e vai levando. Obrigado, viu, João Carlos Borda. Boa noite. Boa noite.